Qual a maior quantidade de vezes que uma mesma pessoa foi atingida por um raio? A. Duas vezes. B. Três vezes. C. Quatro vezes. Ou D. Sete vezes. A resposta correta é a alternativa D. O guarda florestal Roy C. Sullivan sobreviveu a sete raios o que lhe rendeu o apelido de para-raio humano. Por isso, entrou para o livro dos recordes. Os acidentes aconteceram entre 1942 e 1977, causando diversas lesões e queimaduras. Cada um dos raios que atingiram Sullivan cobraram seu tributo, fazendo com que ele perdesse as sobrancelhas, unhas dos dedos dos pés. Tivesse seus cabelos queimados e sofresse até queimaduras no peito. Sullivan se matou em 1983, aos 71 anos, por causa de uma desilusão amorosa. Para conhecer outros recordes mundiais, assista ao vídeo completo do canal Intervalo Quiz no YouTube.